E aí Tem que ser peça por peça Não coloca nada Deixa eu ver se eu consigo Um ano três É mais pesado Dá para colocar a borrachinha Vamos ver se ele Corta Coloca a mão no outro lado Acho que ele fica bem Acho que ele fica bem O chamei O chamei Aí se eu coloco uma outra aqui Ele cai Aí se eu deixo uma a cada lado Ficou certinho da balança Coloca lá Eu sei que é uma trava Coloca lá Acho que essa tem uma Vamos estar mais pesada Show de bola Ficou show Tchau 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 Tchau